O designer alemão Hans Donner foi a estrela do primeiro dia do circuito Senac de comunicação digital realizado no Senac Copacabana, no Rio de Janeiro. Com o tema Criação e Inovação 3D, Donner falou sobre o processo criativo e sobre a experiência de mais de 40 anos de profissão, em que se tornou famoso pelas vinhetas da Rede Globo de televisão. Porque eu tenho o privilégio de atingir há quatro décadas 100 milhões de pessoas, então acredito que os impulsos que através da tela da televisão fizeram arquitetos, músicos, designers, é uma coisa maravilhosa. Só que aqui é olhar nos olhos desses poucas, que provavelmente de muitas, que migraram para um trabalho parecido ou tecnologicamente parecido de tudo que eu fiz na minha vida. Além de Hans Donner, o circuito de comunicação digital, que é uma iniciativa do Senac Rio, reúne profissionais de diversas áreas de conhecimento e meios de comunicação. O evento traz vários nomes de mercado, empresas interessantes, grandes profissionais que atuam na área de games, na área de animação, na área de marketing digital, mídias sociais, edição de vídeo. Então são temas variados para quem curte e para quem quer entrar e ingressar nesse mercado da indústria criativa.